Deixou pra você aquele verso que ele fez O melhor de mim é tudo seu Foi do bem o tempo que lhe dediquei A música que escrevi já me valeu Vou voar como um beija-flor De flor em flor Vou cantar em rime material Fala de amor Não dá pra esquecer Aquela jura que lhe fiz Nunca mais deixar de ser feliz Você ensinou Que o grande amor é ilusão Se não houver perdão Vai se perder Aprende Que o grande amor Mora em mim Vou cantar em rime madrigal Todo esse amor Brilhará Um alto grande amor Depois de nós Surgirá Um mundo bem melhor Depois de nós Vou voar como um beija-flor De flor em flor Buonasera a tutti Grazie